E salve, salve, galerinha! Como é que vocês estão, manos? Tudo tranquilo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje eu queria trazer pra vocês aqui uma gameplayzinha do Kirby, né? O novo Kirby, lançado aí dia 25 do 3, Kirby and the Forgotten Lands, tá? A gente tá jogando aqui no Yuzu, com a resolução escalonada em 3x, né? Que seria o 4K aí, certo? E tô renderizando o vídeo também em 4K, pra vocês verem como o jogo é bonito pra caramba, cara. Tem fases aí que o jogo fica impressionante mesmo, tá? E com esse modzinho aí de 60 FPS, o jogo fica maravilhoso mesmo, tá, pessoal? Então eu queria trazer essa gameplayzinha pra vocês aí, tá? Eu vi que nessas novas builds Early Access, eu não tive mais crashes por enquanto, tá? Tava crashando bastante o jogo na build anterior que eu tava usando, se eu não me engano é a 2612. Agora eu tô utilizando a 2614, tá? Que é a última que saiu até o momento desse vídeo, tá? Provavelmente vai ter mais atualizações aí. Só que essa build em específico que eu tô usando é a 2614. E o jogo tá funcionando praticamente muito bem na Pay Vulcan, né? OpenGL trava demais, então por isso que eu resolvi esperar atualizações das builds aí, né? Fiz uma live com vocês há um dia atrás aí e tava crashando bastante, cara. Então OpenGL até que funcionava melhor, só que pra compilar shader cache, OpenGL é muito lento, vocês sabem, né? Então aqui nessa build 2614 tá rodando perfeitamente, coloquei resoluçãozinha altíssima aí. E vocês podem conferir essa gameplay insana, o jogo tá muito divertido, mano. Vou fazer mais lives dele aí com vocês, beleza? Se vocês quiserem. E é isso galera, vou deixar vocês conferindo aí a gameplay. Espero que vocês gostem. Se gostar, deixa o likezão, muito importante, ajuda demais aqui na divulgação. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade que eu trago aqui pra vocês. Queria agradecer também aos membros do canal que me ajudam a continuar a produzir conteúdo aqui no YouTube pra vocês. Agradeço de coração aos membros. E pra quem quiser se tornar um apoiador, é só clicar no botãozinho Seja Membro ou pelos links na descrição desse vídeo, ok? Fico por aqui com vocês, um grande abraço a todos, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui, tamo junto! 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 Fui... Fui, tamo junto!